A assinatura da lei foi realizada no auditório do Largo da Liberdade na presença de familiares e convidados durante a manhã desta sexta-feira. O Centro Municipal de Eventos agora se chama Prefeito Astério Rigon. Astério foi uma pessoa, um visionário, né, aonde chegou em Pato Branco e ele abraçou a cidade de Pato Branco. Ele mostrou carinho e o amor. Não nasceu aqui, mas se doou pela cidade, né. Uma pessoa que foi muito importante numa época tão difícil, aonde teve várias ideias que hoje nós estamos colhendo os bons resultados. Vamos eternizar alguém que plantou a semente do futuro de uma cidade que precisava tanto numa época tão difícil. Então, muito justa essa grande homenagem ao Astério Rigon. O filho Luciano Camargo Rigon falou em nome da família sobre a homenagem ao seu pai, que foi por três vezes Prefeito de Pato Branco, além de outras contribuições para a cidade, como na área da educação. A nossa família se sente lisonjeada com essa homenagem tão sincera do Prefeito Robson Cantu, da Vice-Prefeita Ângela Paduan, de todas as pessoas que colaboraram, da Câmara de Vereadores, que por unanimidade aprovou o nome do meu pai como representante hoje desse espaço do Parque de Exposições, que inclusive foi ele quem, no mandato dele, que comprou o terreno, onde é esse parque hoje. A nossa família está realmente extremamente sensível a isso. É uma sensibilidade que nos toca no coração e na alma. Então, nós só temos que ter uma palavra, que é a gratidão. Astério Rigon nasceu em 25 de junho de 1929, em Erechim, no Rio Grande do Sul. Faleceu em Pato Branco em 23 de junho de 2014.